You get no shit, so you can't stop me No ramela, senão vou comer teu couro Nem invento, eu não aceito desaforo Hoje em dia, se não é me, não paga papo, seja o moro pá Rai, tu cheira dream these days, man Chava, nino pamba, sangue, bassi, coro Nino gonanda, capeza, ginujeku, choro Kassi, avava, cutare, sapazassi Maneiro, nem mascate, barume, nem vacazi Kunenga, niguenda, nem machamariangu Ticharova, rimsho, sangue, erika, badu Ticharova, tcharova, tcharova, tcharova Tcharova, 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 tcharova Tcharova, 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 tcharova Bitch, listen Na descrição, é generalizada Qualquer desobediência é higienizada A gente dá risada como se não fosse nada Mas a Segunda Guerra Mundial já foi colorizada, examinada Nada, nada, nada Zap, 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 nada Nada, 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 nada Ades, co, da Obrigado.